Aqui é o MCDD novamente, tamo junto galera do youtube Essa aqui é nova do meu parceiro MC Pino e vai fazer uma medley pra vocês aí É rapaziada, MC Pio vou mandar nova pra você, é assim ó Vamo lá Solta o tambor zen Poupeiro já deu logo um salve, falou, aí Pio, hoje não vai chegar Será que é no Rose Bombom ou é lá? No Maria Maria Jé já veio bolado, ligou a horonete, não tem pra ninguém Olha o X, olha o R, vem de estilo de áudio também Só ouvindo o funk do bom, Vitiag fortalece quebrada Só o Misk e Red Bull, Puma e Ocre também várias gata Boladão pela radial, o time é forte, é o time do louco Tem medo em, tem um fantasma, mó de pata, meio biando Lá 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 lá, oi Ué, Nariz é o bonde dos loucos Lá 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 lá, oi É só moleque do... Ué, lá 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 lá, oi Ué, Nariz é o bonde dos loucos Ué, lá 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 lá, oi É que é só moleque doido, eu vou te dar um papo Rap, mano, é proceder, vem rimando aqui na hora O meu parceiro dedê Se liga no papo, rapaz, é assim Vou mandar de coração, pra quem tá filmando minha gata Rosana Um beijão no coração, se liga no papo, rimando na hora Humildade de igual pra igual, quem já conhece eu vou cantar agora Correria de mil graus, sabe por quê? É assim, é assim, correria de mil graus, invejoso, perde a linha, os pés de breque passa mal Zé Polvinho, mano, é foda, vive só, me criticando, é sal grosso, pra olho gordo E se tiver mim, beijando, e x é nóis, por nóis Guaianazes, Zona Leste, amendoim, é nóis Pro e o mano é o chocolate, bem bolado O mano não se engane que agora é o breakout É viajou, é tsunami, olha lá O swing, mano, não se ilude Pega o golfe, o estilo Paulinho Vamos pro mundo, tá frenético, irmão Isso mesmo é nóis, guitarra Outro baile que é da hora Maria, Maria Mas o sonho do meu parceiro Era o nação, tantã Bate e mata no comando Nós vai até de manhã É só o whisky, Red Bull Humildade, proceder É só o bonde das naves Sou eu, MCDD Mas com a gata eu tô curtindo Isso mesmo é nóis, guitarra Nação, tantã É a Black Mood Maria, Maria E no final do expediente Só se liga Eu não, pipoca É a Rosana Aqui o que o mano Eu tô na posição da foto Mas eu vou te dar o papo Só se liga, é de igual Cês não pode copiar Tem que ser original O que importa é o dom Só se liga quem que tem Pois talento é talento Deus me deu, é pra quem tem Chega mano, viu? Só se liga, eu vou dizer Eu me retiro do Youtube Vem o pio, sai o dedê Aí, vem nesse mesmo ritmo É assim ó Tem muitos que não nos entendem Ficam sempre a nos criticar Mas a alegria do funkeiro É subir no palco e cantar Cantar pra esse povo sofrido Cantar pra essa rapaziada Cantar um pouco de amor Faz alegria pra nossa quebrada Pra quem não me conhece Me apresento, sou MC Vila Solange Guayanazes Um lado esquecido do imenso Brasil O bagulho aqui é louco Mano, em Guaraantes Eu vou mandar um beijão Só pra minha parceira Rosana Aí moleque, é isso mesmo assim ó Parei pra refletir Vi que lá no céu Me veio uma mensagem Uma voz suave, doce e delicada Acho que era Jesus Me mostrando a verdade Eu escolhi aquela estrela mais brilhante Me entreguei pra ela e pra ela Fiz um pedido Deus ilumine a rapaziada E pelos meus amigos Que na droga estão perdidos Eu não me vendo por qualquer oportunista Tá errado, você sabe, não é assim Pode crer que o inimigo vê Pra matar, pra roubar Muito mais pra destruir Mas com Jesus no coração Esse mano que é da hora Me guiando cada vez mais Só Deus apaga o brilho da minha estrela Porque o brilho da minha é natural e eficaz X é nóis, sou mano chapa quente Sou MC DD Eu tô nas pistas pra negócio Não tamo corroendo a sua mente Nós tá agindo certo dentro do psicológico Fecha a banca, fecha a banca com os guerreiros Põe as brejas na mesa e o chicote faz tralar Red Bull, vários uísque no gelo Valeu gata Rosana por o filme no Silmar Oi, fecha, fecha, diga não ao copiado MC DD original, MC Pio Valeu moça Rosana E aí E aí E aí E aí